Bom dia, eu acho que como você frisou, a equipe deles tem qualidade, porém não tem conseguido os resultados e nós viemos aí de uma sequência boa de jogos, de vitórias e eu acho que a gente tem que continuar nesse pensamento para a gente até aumentar a distância de pontuação aí porque é um adversário difícil que com certeza na hora que começar a ter os resultados positivos vai ter muita dificuldade, vai mostrar muita dificuldade para os adversários. Então nós estamos bem cientes disso para que a gente possa no domingo aí fazer um bom jogo. Leneca, no Brasileiro do ano passado e no Paulistão descendo, você foi muito exigido, a zaga do Botafogo também. Praticamente os mesmos jogadores agora no Campeonato Nacional e posso dizer assim um pouco mais tranquilo para você. O que mudou nesse tão pouco tempo? Eu acho que a maneira de jogar acaba ajudando, eu acho que o pessoal conscientizou, eu acho que ali no final do Paulistão já estávamos tendo uma consistência melhor, já estava fazendo jogos bons, então acho que o início da Série C acabou provando que os jogadores acabaram assimilando o perfil do treinador. Leneca, no jogo contra o Guaratinguetá, todo goleiro gosta de sair zerado, não gosta de tomar gol. Foi seis, mas o Botafogo aí acabou tomando dois gols na partida, né? Você viu que alguma coisa precisava ser feita durante a semana, algum posicionamento para que com juventude não possam ocorrer os erros que aconteceram, que originaram os dois gols do Guaratinguetá? Olha, de fato, eu até dei uma entrevista para o Andrés no final do jogo, né, de que realmente estava chateado, porque com todo respeito ao Guaratinguetá, mas nós não poderíamos tomar os gols que tomamos. Mas acontece, e infelizmente aconteceu, já é página virada, eu acho que o que ficou mais importante, foi a vitória, né, que foi até mesmo o placar aí nos dar uma vantagem no saldo de gol. Lógico que eu não gostaria de tomar gol, até para, de repente, você estar com uma defesa equilibrada. Mas, enfim, isso aí foi só no momento mesmo do jogo, não vi necessidade de mudar nada, mas sim de, de repente, você orientar, de repente, você alertar o companheiro para que chegue no domingo, ele possa estar esperto ali para não cometer os mesmos erros. Para fechar da minha parte, jogo domingo, o Botafogo vem de bons resultados, a expectativa de um público maior. E a gente viu, como o próprio Reginaldo disse, em alguns momentos, o Botafogo querendo trabalhar a bola, recuando um pouquinho para achar o espaço, a torcida um pouco vaiando a equipe, né. Você pede paciência também para o torcedor, porque a gente sabe que não é uma competição fácil, mas para ter paciência para o Botafogo, com calma, conseguir fazer o resultado positivo? Sem dúvida. Muito bem lembrado. Eu acho que o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência. Lógico que nós viemos das duas últimas partidas aí com os resultados, os placares, né, elásticos aí, mas domingo a gente vai pegar um adversário mais qualificado. Acredito eu que vai ser um jogo mais difícil. Então, acho que o torcedor tem que entender o seguinte, que nem todos os times que vêm aqui vão jogar de gol para gol com o Botafogo. Isso aí é normal. A equipe vai esperar um pouco mais para, de repente, tentar o contra-ataque. E nós também temos que saber que não é de qualquer jeito que nós vamos abrir a defesa, conseguir fazer o gol. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar a bola, às vezes você voltar um pouco mais o jogo para você abrir os espaços na defesa. Então, acho que a torcida tem que ter um pouquinho de paciência aí. Lógico que a gente sabe que a ansiedade da torcida é de ver o Botafogo ganhando, de fazendo os gols, de goleadas, mas nem sempre vai ser assim, né. Então, acho que, lógico que a gente perde um pouquinho de paciência para a torcida, mas pode ter certeza que vontade, determinação, isso daí não vai faltar em momento nenhum. Neneca, Botafogo e Guarani numa briga bonita aí pela liderança. O Guarani é sua ex-equipe, você chegou até a ser homenageado lá, quando do falecimento do antigo goleiro Neneca, campeão brasileiro em 78, e no outro sábado, às 19h, já tem esse encontro. Já passa pela sua cabeça como que é voltar a jogar lá no Brinco de Ouro? Não, não, não. Nem parei para pensar ainda, né. Até porque nós temos juventude pela frente, né. Acho que o jogo mais importante rumo ao acesso é o juventude no domingo. Então, o foco é total no juventude, para que a gente possa fazer um bom jogo, conseguir o resultado, para aí sim depois pensar no Guarani. Tchau!